Ação, entretenimento, super exposição de produtos e marcas, prestação de serviço, promoção, sol, praia, energia, ferveção, shows e muitos prêmios. Sintonia perfeita com o verão, estação do verão, promovendo sua marca com criatividade e resultado imediato durante todo o verão. Noventa e seis FM, a rádio de Natal, trinta anos de sucesso, há onze anos, fazendo no verão a estação mais quente do seu rádio. É muito bom estar aqui mais um ano, estar aqui mais uma vez, estação verão dois mil e dois, e todos os anos, nós temos aqui a oportunidade de trazer os nossos patrocinadores, as pessoas que nos apoiam, que realizam esse evento, que a cada ano cresce mais. Eu estou aqui ao lado da Rose, que nos acompanha sempre com a Pitu. Rose, a gente sabe que na estação verão muita gente passa, muita gente ganha prêmio, e vocês da Pitu trazem muitos prêmios pra galera. Como é que é esse retorno dos prêmios e da mídia pra você? Na estação verão é tão sucesso que quando termina a Blitz, a gente dá uma volta na praia, a gente vai ver o pessoal com um brinde da gente, o pessoal faz, olha, peguei na estação verão. Então assim, pra gente, a gente vê que é resultado imediato, a gente não precisa esperar dois, três dias pra esperar o resultado. Estação verão, resultado imediato pra qualquer pessoa que vem colocar o seu produto aqui. Por isso, mais uma vez, próximo ano, já estou assinando, estação verão, Pitu, mais uma vez. Voltamos com mais um patrocinador aqui da estação verão 2012. Estou aqui com o João Henrique, ele que é diretor da Casa Mix, a Casa Mix, que está aí no primeiro ano na estação verão. Casa Mix tem sempre preocupação de estar inovando, né? E inovação é com a 96. A gente estava precisando fazer uma ação diferenciada aqui, junto aos veranistas que estavam aqui no litoral sul. A 96 veio com essa proposta pra gente, a gente comprou a ideia e está muito satisfeito, porque o resultado realmente é fantástico. Próximo ano estaremos juntos de novo. É isso aí, falamos ao vivo aqui com o João Henrique, ele que é um dos diretores da Casa Mix, e eu quero parabenizar e dizer pra Casa Mix que ela é bem-vinda na estação verão. Vamos junto ano que vem, daqui a pouco a gente volta. O som do verão, 96. Estou aqui ao lado de Roberto Serquiz, Roberto Serquiz, que é o diretor da Água Mineral Santa Maria, que está com a gente desde o começo. Dalei, quando nós estamos convidados para alguma situação e você tem o sentimento de repetir, é porque o negócio é bom, porque realmente o trabalho de vocês tem um diferencial competitivo e permite que a gente alcance os objetivos na área do marketing de forma mais forte, com mais segurança. Então aqui nós distribuímos o que? Distribuímos o nosso informativo, mostrando o que a Santa Maria faz na área de preservação ambiental, o que faz no âmbito interno com seus colaboradores, os projetos da Santa Maria na área de inovação. Aqui se presta, além da informação, também um trabalho educativo. Então é realmente uma oportunidade que a Santa Maria tem de estreitar esse laço, de consolidar cada vez mais essa relação do consumidor. Daqui a pouco eu volto com mais um patrocinador aqui na estação verão. Estamos de volta, eu estou aqui ao lado do Cipriano, da CDA, da CDA já faz parte da estação do verão. E esse ano traz quatro cotas com a gente. Cipriano, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindo à estação verão. Boa tarde, Daly. Muito obrigado. É uma satisfação grande estar aqui. Isso é o reflexo de uma boa parceria, né? Por isso que esse ano aumentou a quantidade de cotas. Esse ano, além de Rolfos e Doritos, a gente tem a grande parceria do Chocolate M&M's e Twix. E também com as sandálias Ipanema. Mais um ano de sucesso. A gente agradece. A CDA agradece aí a você, patrocinador, junto com a gente. Com certeza, Daly. Vamos continuar com essa força total, com essa força, com essa união, sinergia, que é para buscar resultados. Isso é um grande, é o objetivo de todos. Unir forças para buscar resultados. Noventa e seis. O som do rosto. Estação Verão 2012, estamos de volta. Eu estou aqui ao lado do Alessandro. Alessandro é da Ipanema. A Ipanema está participando da estação Verão pelo primeiro ano. E eu quero que ele deixe aqui registrado as impressões da Ipanema neste primeiro ano de participação. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Dada. Tudo bem? Agradecer. Na verdade, a gente conseguiu enxergar, né, no estação Verão, realmente o retorno que ele dá em visibilidade. Montando a parceria com a CDA, nós notamos que o trabalho que é desenvolvido pela melhor distribuição do Rio Grande do Norte, né, seria a CDA, unido, aliado à Grandene, né, que hoje é praticamente a maior empresa de calçados do mundo, certo, em calçados injetáveis. Aliado a essa força, na verdade, a gente conseguiu obter um retorno. E com a força da 96FM, tá, a gente conseguiu fazer esse trabalho em visibilidade. Muito bem. Com essas considerações do Alessandro, a gente pode ter certeza, então, pode contar com a Ipanema já no ano que vem aqui, Alessandro. Com certeza, Dada. Até devido ao trabalho que a CDA já desenvolve conosco, né, em se tratando da visibilidade da marca, que a gente, pela parceria da CDA junto à Grandene, a gente, com certeza, vai fechar novamente. É verão, 96FM. O resultado foi excelente para a Ecomax, já é uma parceria que a cada ano vem se solidificando cada vez mais, né, E, nesse verão, foi, assim, uma parceria muito proveitosa, tanto para a FM 96 como para a Ecomax, né, Principalmente porque o evento foi realizado em frente ao Espaço Ecomax, que fica justamente um pouco antes do Círculo da Folia, na entrada da Praia de Pirangir. Então, foi muito bom para a gente, trouxe uma visibilidade muito boa, né, Principalmente para a exposição dos nossos produtos, o que atraiu bastante também a nossa clientela. Uma parceria forte, uma parceria que tende a ser, a cada verão, né, mais efetiva e mais sólida entre a FM 96 e a Ecomax. Estação Verão 2012, nós já falamos com os nossos patrocinadores e agora eu tenho o prazer de falar aqui com Giovana Cinedino, Que é a nossa diretora comercial, é quem corre atrás dos patrocinadores, Busca os recursos para a gente realizar essa festa toda em parceria com os nossos patrocinadores. Giovana, Estação Verão, mais um ano de sucesso, bem-vinda, parabéns pelo trabalho realizado e o seu recado aos nossos patrocinadores. Agradecendo a parceria, novamente, a confiança de todos os patrocinadores que estão conosco já há alguns anos, Sabem do retorno que a 96 dá, sabem da força que a nossa mídia tem aqui no verão, que é sucesso absoluto há 11 anos. Os nossos agradecimentos então, né, Giovana, a toda essa galera que é confia e como a Giovana disse, acredita e está sempre junto com a gente. Obrigado a todos. Exatamente, e não só os patrocinadores, como toda a equipe, porque não é só o comercial, É toda a equipe da rádio que trabalha para transformar isso aqui num sucesso que é há 11 anos. Muito obrigada. É isso aí, nós é que agradecemos, nós que estamos aqui o tempo todo correndo junto com essa galera. E olha, Estação do Verão é isso, uma energia de todo mundo junto para trazer e provocar essa avalanche de prêmio de gente aqui em Piranji. Patrocinadores 2012, Pitú, sol, praia e curtição. Hoje tem Pitú, beba com moderação. Ecomax, fazer bem feito é nossa natureza. Casa Mix, renove sua casa nesta estação. Água Mineral Santa Maria, há 43 anos aprendendo e ensinando tudo sobre água. Ruffles, faça barulho com Ruffles. Ruffles. Doritos, quer dividir alguma coisa com alguém? Divida um Doritos. Twix, invente uma pausa e abra um Twix. Ipanema, as anatômicas com revendedor exclusivo CDA. CDA Distribuidora, fazendo seu verão dos pés à cabeça.